Vem, sem as bênçãos, ó Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar a multidão no caminho a te esperar Vem, ó Santo de Israel, passar a vez Neste lugar cante é o rei Que a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso peixe rei Vem aqui Tão perto se deixe contar Diante do rei dos reis Todos os velhos se dobrarão Diante do rei dos reis Todos os velhos se dobrarão Praia Eu vou cantar